Olá, boa noite. Tudo bem com você? Posso começar o nosso bate-papo? Hoje é segunda-feira, são 18 horas aqui em São Paulo e este é o programa Entendendo Direito. Vem aqui conversar comigo, eu sou Juliana Martins e te convido a passar a próxima hora no Super Bate-Papo. No programa de hoje, o assunto é com os geeks da medicina. A gente vai falar com Paola Paucci, vamos aprender um pouquinho sobre fonoaudiologia e a lei aplicável a esse caso. Vamos lá? Vem cá comigo então nesse nosso primeiro bloco. Bom, hoje o assunto é na área da saúde. Eu convidei a Paola Pucci, ela é uma fonoaudiologia bem específica, não, uma fonoaudióloga bem específica. E para os geeks aí da área da medicina, com certeza será um grande bate-papo, será mais informações aí que vocês vão poder agregar para quem estuda essa área. E para quem não estuda, como eu, para quem não conhece esse mundo, é uma ótima oportunidade para a gente aprender ainda mais. Até porque eu vou falar de youtuber, vou falar de idosos, eu vou falar de todo mundo. Então é um tema interessantíssimo e importante para a saúde de todos nós. Então vamos lá. Quem é Paola Paucci, né? Paola Pucci, desculpa, eu estou errando o nome dela aqui. Eu fiz um bate-papo com ela, gravei. E agora vocês vão poder ouvir todas as perguntas e toda a explicação. Vai ser uma grande aula para, tanto para os profissionais da área, quanto para nós, o público em geral. E inclusive, para os amantes da tecnologia, para esses que vivem aí conectados, fazendo filmes, fazendo séries, fazendo suas apresentações no Youtubers. Com certeza, vocês precisam ouvir essa nossa aula aí que a gente vai começar daqui a pouco. E isso com certeza vai até melhorar aí o desempenho e os lucros desses profissionais dessa área. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu passei para a Paola é justamente para ela apresentar, né? Como que é esse trabalho aí da fono? O que é essa fono? Às vezes a gente ouve falar, quando é criança, né? Tem que levar a criança na fono. Mas depois a gente segue uma vida inteira sem saber, sem lembrar desse profissional. Então vamos lá. Nessa primeira pergunta, eu pedi que ela nos apresentasse, né? Como que é o dia a dia dela, como que é a rotina dela, para a gente se inteirar aí desse trabalho. Vamos lá. Oiê, muito prazer em estar aqui, Ju. Muito obrigada pela oportunidade. Esse programa é muito rico em informação. Estou super feliz. Eu sou fonoaudióloga e meu trabalho é na área de neurologia. Eu trabalho com pacientes, na maioria idosos, mas eu trabalho com pacientes que têm trauma ou qualquer outra lesão neurológica. Então são acidentes de carro, AVCs, né? Que são lá os derrames, Parkinson, demências em geral, Alzheimer. Então todas as degenerações neurológicas, traumas e lesões que levam a sequelas de fala e de deglutição é o que eu trabalho, é a minha área, né? Minha área na fonoaudiologia. Então a minha rotina hoje é atender os profissionais fonoaudiólogos para promover uma melhor formação a eles. Então eu auxilio para que eles possam se especializar, se aprimorar mais no atendimento prático da área da neuro e da área da geriatria também, né? Eu trato com adulto e idoso, principalmente. E a minha rotina, então, é mais ou menos essa. É o atendimento aos pacientes em domicílio. Então eu tenho uma empresa com vários fonoaudiólogos que também são especialistas em neuro e em geriatria para atender esses pacientes em casa. E atendo também os fonoaudiólogos que atendem esses pacientes para que eles desenvolvam um trabalho melhor. Perceberam? Então é uma rotina de atendimento àquela pessoa que tem alguma doença, que está acamada ou não. E também de atendimento aos profissionais da área. Então, com certeza, vai ser um bate-papo enriquecedor. Porque todos aí vão ganhar com isso. Bom, daí uma grande questão que ela vai explicar se é uma doença, se é um sintoma, mas que está aí no dia a dia e é responsável pela morte de muitos idosos. E as pessoas acabam morrendo sem saber exatamente a causa disso, que é a disfagia. E claro que é toda uma legislação protetiva para os idosos, que eu vou explicar depois. Mas primeiro eu queria saber, e fiz essa pergunta para a Paola. Paola, o que é a disfagia? Conta para a gente. Bom, a disfagia é uma alteração na ordem, no processo normal da deglutição. Então, todo o processo que envolve comer e engolir, né? Então, aquela fase oral onde a gente mastiga, processa todo o alimento, tudo. E depois nós vamos engolir, vamos passar por uma outra fase. Até aquela fase que a gente se prepara para a alimentação, pega no garfo e mede a quantidade que vai na colher para abrir a boca. Então, capital alimento, todo esse processo na fase antecipatória, né? Na fase oral, propriamente dita, que é quando a comida está dentro da boca. Na fase farinja, que é na hora que dá aquela engolida mesmo na comida. E depois, todo esse processo que envolve a deglutição é estudado pelo fonoaudiólogo. E a disfagia acontece quando, em alguma dessas fases, há alguma complicação, alguma alteração na fisiologia. Aí o paciente é dado como disfágico. A disfagia tem vários níveis. Tem a disfagia leve, a moderada e a grave. E ela pode aparecer com a idade, porque o processo de deglutição envolve musculatura e sensibilidade de todos os órgãos envolvidos. Então, lábio, língua, bochecha, laringe, prega vocal. Tem muita coisa envolvida no processo que é complexo da deglutição, né? E aí, qualquer enfraquecimento muscular que a gente adquire com a idade mesmo, pode trazer um quadro de disfagia. Além disso, as lesões neurológicas podem trazer como sequela a disfagia também. Então, o AVC, o trauma de crânio, até as doenças que são degenerações neurológicas, Parkinson, Alzheimer. Não só o envelhecimento natural, mas também algumas lesões ou degenerações neurológicas podem ter como sequela, né? Podem ter como alteração, como um sintoma, a disfagia. Então, a disfagia não é uma doença, e sim um sintoma de alguma alteração muscular ou de sensibilidade que vem ou de uma lesão neurológica, ou do envelhecimento, ou até de alterações de pressão subglótica, né? Pressão de ar, toda passagem de ar. Então, pacientes cardiopatas, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, são pacientes também que podem apresentar riscos para a disfagia. Bom, então a disfagia pode estar no adulto, pode estar no idoso. Mas como será que eu percebo isso? Será que eu tenho esse sintoma? Como que isso funciona? Vai lá, Paula. Conta pra mim. Bom, o grande problema, né? A grande dificuldade e o medo da disfagia, a disfagia, como eu disse antes, não é uma doença, é um sintoma de alguma outra doença de base, alguma outra alteração, algum outro acidente ou do envelhecimento, né? Ela pode trazer, junto, um risco muito alto de broncoaspiração. Então, a disfagia, ela é mais grave quanto maior o risco desse paciente broncoaspirar. O que seria broncoaspirar? Então, vamos supor que lá, na deglutição do paciente, nós observamos que, além de a língua ter uma mobilidade muito mais difícil, vamos supor, depois de um derrame, né? Que a língua fica lá difícil até pra falar, o paciente está com dificuldade de manipular aquele bolo na cavidade oral, aquele idoso que já perdeu a prótese, a prótese não serve mais e está com dificuldade mastigatória, Ele vai ter o impulsionamento pela língua pra poder fazer o alimento descer até o estômago. Então, ele vai fazer um impulso com a língua de lábios fechados, engolir esse alimento e ele vai ter de descer até o estômago. E pra que esse caminho aconteça, a prega vocal precisa fechar a via aérea que fica bem próxima a esse canalzinho que desce em direção ao estômago. Ou seja, nós temos aqui na garganta, né? No pescoço, dois, como se fossem dois tubos, dois caninhos muito próximos. Um que fica aqui onde é o gogó, né? Que tem lá a nossa traqueia, a nossa laringe. Essa região a gente só transporta ar por ela, então vem o ar dos pulmões, passa pela prega vocal que também está ali, a gente produz voz. E o tempo todo nós estamos respirando usando esse tubo, tá? Atrás desse tubo nós temos o outro tubo que é responsável por recepcionar o alimento, mandar pro esôfago mais pra baixo e do esôfago pro estômago, certo? São tubos muito próximos, muito conectados. E aí, por alguma dificuldade neurológica, por algum, vamos pensar no idoso, né? O idosinho lá que eu disse que perdeu a prótese, tá com dificuldade mastigatória, ele vai lá, vai mastigar. Na hora que ele for engolir, essa propulsão, essa ejeção do alimento não foi com muita força, porque também ele, além de estar com a mastigação prejudicada, tá com uma força de língua já reduzida pela idade. E aí, essa propulsão também não é feita de forma tão eficiente como esse alimento mereceria. Vamos supor que ele esteja comendo uma torrada, que exigiria uma super mastigação e uma ótima propulsão, né? Desse alimento pra que desça tudo, pra que ele receba tudo no estômago. E aí foi tudo mais ou menos, a mastigação foi mais ou menos, então sobraram pedaços muito grandes na boca. E na hora de deglutir, também foi mais ou menos completa essa deglutição. A laringe não elevou tanto, a prega vocal não protegeu tanto essa via aérea e o alimento acabou passando para o lado certo, né? Por aquele tubo que vai para o estômago, mas uma partezinha ficou ali escorregando na via aérea. Ficou passando pela laringe, caiu um farelezinho de torrada ali. Então, essa alteração que veio de fase oral e depois apareceu também um pouco na fase faríngea, onde o paciente tentou fazer uma proteção da via aérea e não ficou tão protegido assim, até que caiu um pouquinho de alimento. Isso é um risco de broncoaspiração. O que é a broncoaspiração, então? É quando o alimento que deveria ir direto para o estômago, deixa por algum resíduo, pode ser só um pedacinho, pode ser muito, pode ser bem pouquinho, cair na via aérea. Ou seja, o alimento vai passar pela laringe, pela traqueia e vai até os pulmões. Ao invés de ir para faringe, esôfago e estômago. O caminho é desviado. Isso é um acidente para o paciente disfágico. Então, o paciente disfágico, ele é um paciente que apresenta risco para broncoaspirar. Existe o paciente disfágico leve, né? Como eu já tinha dito antes, o paciente disfágico moderado, o paciente disfágico grave. E essa gravidade varia de acordo com, está com muito risco para o alimento cair no pulmão ou está com pouco risco para esse alimento cair nos pulmões? Quando o alimento cai no pulmão, qual é o problema? Vamos supor que, ao longo de um dia todo, o alimento fique, toda a refeição que esse idoso vai fazer, um pouquinho cai na via aérea. Às vezes, a sensibilidade dessa região mostra que tem coisa errada, que caiu um corpo estranho ali. E o paciente faz um engasgo, tosse, faz um pigarro, acontece alguma coisa bastante evidente que mostra que caiu coisa errada ali. Ou, às vezes, a sensibilidade também já se reduziu com a idade. E esse paciente acaba broncoaspirando sem tossir, que a gente chama de broncoaspiração silente e muito comum, principalmente no idoso. Aí, o que acontece? Várias refeições vão sendo feitas, um pouquinho de líquido escorre aqui, um pouquinho de grão de arroz ali. E aí, esse pulmão vai recebendo vários grãozinhos aqui, grãozinhos ali de alimento, que é uma coisa que não faz parte da região pulmonar. E ali, funciona como a gente deixar uma pizza no forno por muito tempo. Ela começa a apodrecer, né? Então, esses alimentos, eles vão alimentar bactérias, eles vão alimentar fungos, que vão morar no pulmão desse paciente. Então, o que acontece com um paciente que broncoaspira? Ele tende a entrar num estado pulmonar grave de pneumonia. Hoje, no Brasil, uma das maiores causas mortes de pacientes internados em UTI após lesão neurológica é a broncoaspiração. Hoje, a maior causa de morte do paciente com Parkinson e Alzheimer no Brasil é a broncoaspiração. Então, é muito importante que nós observemos e estejamos sempre dispostos a receber o fornoaudiólogo quando temos um paciente que tem risco para disfagia e aí um risco também para broncoaspirar e internar com pneumonia graves e até chegar à morte por conta disso. Perceberam como é um sintoma que atinge tanto os adultos quanto também principalmente os idosos? Então, como ela apresentou aí os dados estatísticos, há muitos idosos falecendo por conta da disfagia sem que isso seja muito falado. E quando a gente fala de direito, a gente fala de proteção ao idoso e a gente precisa falar disso, precisa mostrar o cuidado que a área da forno faz e atua com os idosos, né? Para que realmente esse falecimento não ocorra. Então, vamos lá. Pensando nisso, eu quis saber quais seriam os cuidados que nós precisamos ter, seja com idoso, seja com adulto, para evitar essa disfagia. Então, aqui os ouvintes da Geek, né? Que tem idosos muito próximos, os pais, os avós, os cônjuges, enfim. É uma dica fonodiológica que eu ofereceria aos idosos nesse momento para evitar esse risco de broncoaspiração que é tão comum e pouco falado no Brasil. Nós tentarmos sempre manter o paciente na hora de comer, né? Manter essa pessoa que vai se alimentar e já é mais idosa, que tem um enfraquecimento muscular bem evidente, é comer bem sentado. Nunca, assim, oferecer a alimentação na cama, com o travesseiro mais ou menos em pé, sabe? É sempre bom, muito bem sentado. Se for um paciente acamado, que não tem condições de vir para a mesa, nem de cadeira de rodas e tudo, claro, pode comer na cama hospitalar, pode comer na cama... Pode, mas de uma maneira que o corpo esteja totalmente sentado para o momento da refeição, tá? Então, essa é a primeira dica que eu ofereceria aos cuidadores. A outra é que o utensílio, que a oferta, que o manejo desse alimento seja de uma forma que não dá para a gente usar, por exemplo, uma colher enorme, né? Um bolo alimentar enorme, sendo que o paciente tem uma obstrução que não permite que ele abra, faça uma abertura de boca tão grande que alcance aquele bolo todo que está na colher. Então, pensar em adequar o utensílio alimentar, né? O garfo, a faca, uma colher de sobremesa. De repente, no caso do paciente precisar comer um pouquinho mais devagar, porque já está mais lentificado. Então, é importante a gente olhar esses utensílios. Outra coisa muito importante de observarmos é que, sendo idoso principalmente, a atenção também tende a se reduzir um pouco. Então, é muito comum, quando a gente faz visitas domiciliares, é do idoso estar comendo em frente à TV ou com rádio, com várias pessoas conversando entre si, menos com ele e ele ali, prestando atenção, com a comida na boca, de repente, esquece de mastigar ou deixa um pedaço ainda muito grande debaixo da língua e passa um tempo, esse paciente encosta e esse alimento, ao invés de ser engolido, ele vai ser escorregado, né? Para a via aérea e ele entra em risco de broncoaspirar. Então, é muito legal que o momento da refeição do idoso seja um momento de concentração mesmo, que a TV esteja desligada, que o momento seja focado para a alimentação, não que ele faça tarefas de atenção dividida, sabe? Então, comer, só comer, aí depois que engole, descansa os talheres no prato, daí conversa, depois retoma. Então, essa coisa também do descanso do talher é muito importante porque a gente tem tempo de fazer uma deglutição antes de pegar outro pedaço. Isso aí a gente fala para todos, né? Nós, adultos, também temos essa mania de comer um pouquinho mais rápido e isso é um risco, sim, de broncoaspiração. Então, é importante que nós mastiguemos bastante os alimentos, né? Deixemos a cavidade oral bem limpa, então a gente deglute. Temos, tendo certeza de que não tem mais nada, nada em via oral, aí sim a gente pega um novo bolo, né? Uma outra colherada, uma outra garfada, uma outra mordida, um outro gole para continuar se alimentando. Então, a melhor tática é deixar o talher descansando no prato enquanto a gente mastiga. E aí sim, depois de deglutir, a gente pega de novo no talher. Porque o talher na mão dá vontade de ficar colocando novo bolo, novo bolo, novo bolo, mesmo que nós não tenhamos deglutido ainda. Então, ainda tem alimento na boca, eu vou lá e coloco mais um pouquinho, mastigo com muita rapidez e aí isso é um grande risco da deglutição ser incompleta, né? E de alguma coisa escorregar para o lado errado, né? Cair no lado errado, ir direto para o pulmão em vez de ir direto para o estômago. Essas são orientações muito importantes que servem para quem tem um idoso em casa. Então, observar sempre se a prótese dentária está adequada mesmo. Normalmente, os pacientes enfrentam emagrecimentos importantes nessa fase. Então, é legal ver se durante a mastigação a prótese não está andando na boca, sendo mais um fator de distração ou que atrapalhe mesmo a mastigação mais eficiente. Então, sempre passar para rever a prótese, o tamanho dela no dentista, né? De repente, um protético observar melhor se a gente consegue adaptar a prótese para ficar mais segura durante a refeição. Então, o estado de alerta, a posição, o utensílio, tudo isso faz parte de uma alimentação saudável e segura, principalmente para o idoso. Outras questões importantes são se apresentar qualquer dificuldade durante a alimentação do tipo pigarro, tosse frequentes ou engasgos muito frequentes, qualquer sinalzinho de que o alimento caiu no lugar errado e esse sinalzinho seja muito frequente nas refeições, isso já é um grande indício de que tem coisa errada na fisiologia da deglutição. Isso é um grande indício de um disfágico. Então, nesse momento, é muito importante acionar o geriatra, acionar o pneumologista, o médico que acompanha e sugerir a intervenção fonaudiológica, né? Sugerir que esse paciente seja visto por um fonaudiólogo o quanto antes para fazer uma avaliação e esse fonaudiólogo vai fornecer as informações necessárias, adaptar, de repente, a consistência alimentar para que essa alimentação seja mais segura. Então, se você é um apaixonado por série que vive na frente da televisão, come na frente da televisão, né, Chus? Tome cuidado, porque você pode, talvez, ter um sintoma disso e não perceber. Aqueles idosos, quando a gente percebe na refeição que vive tossindo, nossa, mas ele vive tossindo. O que é isso? Então, pode ser, exatamente, um sintoma de disfagia. Bom, como ela apontou, é uma questão muito séria que, e isso chamou muito a minha atenção no cuidado com o idoso. E aí, eu perguntei para ela, mas então, quais são os profissionais envolvidos, né? Como será que as pessoas vão saber? O neto que está cuidando do idoso, o filho que convive ali. Quais seriam os cuidados e como é que vai pensar os profissionais, né, que precisam saber disso? Sai correndo, procurando todo mundo. Como é que é? Quem é que trata essa questão? Bom, os profissionais envolvidos, né, com a disfagia, normalmente são o fonaudiólogo, porque ele vai tratar as dificuldades musculares e sensoriais desse paciente para que, de repente, ele volte a comer com mais segurança. Ele vai participar da decisão médica de, de repente, sondar ou não sondar. Ou seja, muitas vezes, nenhuma consistência alimentar é possível para esse paciente. Qualquer coisa que ele coma, neste momento, né, está indo para o pulmão, está indo em direção a um lugar errado. E aí, para evitar que haja broncoaspiração, risco de morte, né, o fonaudiólogo solicita, junto à equipe médica, que esse paciente seja sondado, que ele use uma via alternativa de alimentação, que pode ser ou a gastrostomia, ou uma sonda que é naso, né, colocada pelo nariz, para que a dieta seja, nutra esse paciente, sem que ele precise comer, né, até que ele seja tratado da deglutição. Então, esses são os casos mais graves. Mas, todo o caso de disfagia é acompanhado pelo profissional fonaudiólogo, pelo médico, né, no caso da neurologia dos neurologistas, no caso da geriatria dos geriatras, principalmente, mas tem a equipe da pneumologia, da cardiologia, que também acompanham pacientes disfágicos. A nutricionista, porque muitas vezes nós vamos precisar adaptar a dieta desse paciente, um paciente, por exemplo, que não tem condições mastigatórias nesse momento, para que ele não perca proteína, coisas que ele está acostumado a mastigar, e a gente vai ter que substituir por outros alimentos, que as substituições sejam inteligentes, efetivas. A nutricionista é papel fundamental no trabalho com o disfágico, além dela fazer também os cálculos da dieta quando é uma via alternativa de alimentação, né. Além disso, psicólogo também, o fisioterapeuta respiratório, são outros dois profissionais envolvidos na alteração do paciente disfágico. O psicólogo, porque muitas vezes é muito frustrante para o paciente ter que deixar alguns hábitos alimentares, ou até ter que passar por um período de usar essa via alternativa de alimentação, então é bom ter um apoio emocional nesse momento. Além disso, o fisioterapeuta é papel fundamental de alguns pacientes que fazem o treinamento respiratório, pulmonar, ou aqueles pacientes que já tiveram muitas pneumonia, e aí descobre-se que essas pneumonia foram por broncoaspiração. O fisioterapeuta vai ajudar a restabelecer a parte pulmonar, enquanto o fonoaudiólogo ajuda a restabelecer as questões mais voltadas à deglutição mesmo. Então, é muito importante o papel do fisioterapeuta no trabalho com o disfágico. E além de todos esses profissionais, tem também o terapeuta ocupacional, que em casos de alterações motoras, em casos de acidentes de carro, onde os pacientes podem perder a mobilidade das mãos, deixarem de comer sozinhos por conta disso, a terapeuta ocupacional vai adaptar melhor esses talheres, vai conseguir condições para que o paciente consiga uma auto-oferta de forma segura. Às vezes, o paciente tem muito tremor, no Parkinson, por exemplo, as terapeutas ocupacionais podem aumentar o diâmetro do cabo da colher, para que ele possa segurar e sentir mais peso, reduzir um pouco o tremor. Então, tem várias possibilidades, e muitos profissionais envolvidos no bem-estar do paciente que tem disfagia. Para tratar diretamente a disfagia, a deglutição, é o fonoaudiólogo. Para tratar as questões pulmonares, oriundas desse problema, é o fisioterapeuta respiratório. Para tratar as adaptações de consistência e de nutrição mesmo, a gente vai precisar dos nutricionistas. E na parte clínica, indicação de sonda, se vai ser uma sonda de gastrostomia, se esse paciente precisa de alguma medicação para reduzir um pouco a produção de saliva num momento das sessões de fonoaudiologia, para que ele possa desempenhar um papel melhor em vioral. Enfim, tem uma série de providências que os médicos também ajudam muito no trabalho com disfágico. Então, é um trabalho multidisciplinar, onde o paciente só se beneficia com a entrada de todos os profissionais ao mesmo tempo. Então, perceberam, né, que o menor sintoma disso é importante vocês buscarem um médico, né, e a partir dele, olha, há uma gama de profissionais e cada um na sua especialidade pode contribuir para que isso seja eliminado do organismo. Então, percebam, aos geeks aí de plantão, como é importante a gente ter conhecimento de que isso existe, que isso está presente aí, muito presente, infelizmente, né, na vida dos idosos ou até mesmo em alguns adultos. Então, se você já percebeu que, olha, essa aula aí que ela acabou de passar, quem são os profissionais que devemos buscar, o que está acontecendo, como é que ocorre, como é que eu posso evitar isso, avise seu amigo. Esse programa vai ficar depois disponível no SoundCloud, da Rádio Geek. Vá lá, compartilhe o áudio, assista com cuidado para que, então, você possa levar mais conhecimento aí e compartilhar tudo isso. Bom, aí a gente conversou, entendemos, né, exatamente como é que funciona a Rádio Geek. Depois eu vou explicar o que tudo tem a ver com o programa Entendendo Direito, o que eu trouxe esse tema para vocês. E aí, eu entrei com ela num outro assunto. Então, porque, ou se falar, né, a primeira ideia que vem para mim, quando a gente fala de um fono, de uma fonoaudióloga, a gente pensa, nossa, mas isso é um artigo de luxo, né? A criança, quando tem a idade, a gente vê, ah, precisa de um fono porque não está conseguindo falar, porque não fala direito, porque a professora mandou. Mas depois a gente esquece desse profissional. E ele passa a ser quase um artigo de luxo aí, né? Imagina, eu vou contratar uma fono para quê? E daí, a minha preocupação, né? Todos nós precisamos de uma fono? Como é que funciona isso? Precisamos fazer uma prevenção? Por isso que eu perguntei para a Paula como que é exatamente a área dela. Vamos ver o que ela respondeu para mim. Bom, a fono trabalha, então, com... É fonoaudiologia, né? Ela trabalha com as questões auditivas, as questões de linguagem, de comunicação em geral. Então, como se processa a linguagem para compreender e para se expressar de maneira falada ou de maneira escrita. A deglutição, a fala, o tipo, né? O processamento mesmo da fala, não só a compreensão e a expressão, mas a forma como como existe essa fala. Então, tem a gagueira, tem a apraxia, a voz, que é uma outra área da fonoaudiologia, que trabalha também as questões da prega vocal, as doenças de prega vocal, as alterações, as prevenções também dos riscos vocais. Todos esses trabalhos são voltados para o fonoaudiólogo, adaptações de próteses auditivas, enfim. Então, o fonoaudiólogo, ele trata da comunicação e da deglutição em todos os seus âmbitos. É interessante, no caso da disfagia, que os brasileiros, principalmente os idosos, né? Sejam orientados por um fonoaudiólogo a partir já, logo, dos primeiros sintomas de enfraquecimento muscular. Então, assim, isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Hoje a gente sabe na geriatria que o envelhecimento celular, envelhecimento muscular, envelhecimento da pele, ele já começa aos 35 anos. Então, o ideal seria que nós, aos 35 anos, já pudéssemos ir ao geriatra. Mas não é uma cultura no Brasil isso. Então, a prevenção, principalmente, dos riscos que vêm da audição, por exemplo, que a perda auditiva também é esperada para o idoso, assim como a qualidade vocal também, porque enfraquecimento da prega vocal acontece, né? O envelhecimento da prega vocal acontece, então a gente tem o envelhecimento vocal é esperado para o idoso, o envelhecimento da deglutição também é esperado. Então, para todas essas áreas, inclusive para a linguagem, né? Memória, atenção, a coisa de compreender, de fazer, de falar muitas coisas ao mesmo tempo, de muitas tarefas, para todas essas áreas que o fonoaudiólogo trata, o idoso é um paciente de risco. Então, ele é um paciente de risco para desenvolver perda auditiva, ele é um paciente de risco para desenvolver a disfagia, ele é um paciente de risco para desenvolver perdas vocais, ele é um paciente de risco para desenvolver dificuldades linguísticas, né? Uma dificuldade de comunicação, dificuldades cognitivas. Então, tudo isso pode ser prevenido quanto antes esse paciente ou essa família do idoso perceber alterações do tipo, nossa, agora a gente teve que mudar a prótese, seria legal que a gente chamasse uma fono para ver como é que está a refeição desse paciente, para ver se ele está comendo com segurança, né? É importante observar quando o idoso começa a mudar padrões respiratórios, ele começa a roncar mais do que devia, começa a ter um padrão de respiração oral, começa a ficar muito de boca aberta, né? Ou ter muita baba durante o sono, enfim, esses são todos sinais de flacidez muscular das regiões que envolvem a mastigação e a deglutição. Então, vendo esses sinais, já é importante que o geriatra, né? A equipe que já acompanha esse idoso esteja atenta para que o fonodiólogo entre o quanto antes de forma preventiva. Como que vai ser esse trabalho? Vai ser um trabalho muscular mesmo, como na academia. Então, o fonodiólogo vai treinar a musculatura de lábio, língua, bochecha, nós temos muitos artigos científicos mostrando a eficácia do tratamento e de como o idoso ganha de novo musculatura, força, mobilidade, sensibilidade, fazendo exercícios diários nesses órgãos fonarticulatórios, na língua, no lábio, na bochecha, na laringe. Então, exercícios vocais, porque a prega vocal também está envolvida na deglutição, ela protege a via aérea. Então, tudo isso a gente precisa fazer nesse momento para evitar qualquer outro tipo de problema. Perceberam? Há realmente várias atitudes para se tomar em prevenção. Então, a fono não é um artigo de luxo, não é um profissional que, imagina, não vou pensar nele, só alguns que vão querer realmente marcar uma consulta com a fono. Quanto antes a gente perceber essa ocorrência, esses sintomas, é melhor nós procurarmos. E daí, para os adultos, para as crianças, para youtubers, de maneira geral, também perguntei para ela quais seriam os cuidados, o que a fono pode ajudar nisso. No caso das crianças, dos youtubers, dependendo da demanda vocal, esses profissionais que fazem muito uso dos órgãos estomatognáticos, é importante sim fazer uma prevenção no fonoterapeuta. pessoalmente profissional da voz, que é, por exemplo, telemarketing, radialista, o professor, é interessante sim ter exercício de aquecimento vocal pela manhã, o exercício de relaxamento vocal pela noite, é importante fazer de rotina os exames objetivos, que a gente consegue observar como é que está a prega vocal pela imagem, no otorrino. Então, um acompanhamento fonoaudiológico preventivo, no caso dos youtubers, que foi a pergunta, é importante sim para manter essa voz por mais tempo, uma voz saudável por longo tempo, por longo período, a carreira dura mais. No caso das crianças, as crianças têm muitas alterações que podem aparecer e serem tratadas pelo fonoaudiólogo. A gagueira, o distúrbio específico de linguagem, pode trocar letra na escrita, pode ter aquela alteração miofuncional, que nós chamamos que é mais ligada ao dentista, mas que a criança que a gente fala que tem a língua presa ou que troca uma letra por outra na fala. Todas essas questões da linguagem infantil ou da estrutura de face da criança, ela tem que ser observada desde muito cedo. As primeiras palavras, quando é que chegaram, se não estão chegando, os exames de audição, o teste da orelhinha, assim que nasce, e aí a partir de um ano e meio, um ano e oito, nove meses, já é legal. Se falhou, de repente, a criança não tem muita atenção, fez o exame de audição, mas continua, parece que tem uma atenção muito reduzida, mesmo sendo um bebê, é interessante fazer sim uma avaliação do comportamento linguístico, do desenvolvimento dessa criança em relação à comunicação. Existem muitas fonodiólogos, muitos profissionais especialistas em disfagia neonatal, a disfagia infantil ligada à síndrome de Down, ligada a alterações que são infantis e trazem também o problema da deglutição, a disfagia. E aí, a disfagia neonatal que vem pela prematuridade no nascimento, por alguma anóxia, pela paralisia cerebral, todas essas alterações podem trazer como sintoma uma disfagia na infância, que é tratada também por um especialista fonodiólogo na área da pediatria, na área da neonatologia. Então, há prevenções de todas as formas e o cuidado sempre com a nossa região de comunicação, e deglutição é fundamental. Perceberam? Então, esses são os cuidados, né? Para nós, radialistas e todos os profissionais da área da comunicação, atrizes, atores, youtubers, e como ela falou, desde o nascimento até, então, o idoso, essa disfagia e pode acompanhar a vida da pessoa, pode estar presente. Então, é muito importante a gente saiba que ela exista e quais os cuidados, então, de fato, que a gente precisa tomar. Bom, com toda essa aula que a Paola aí nos presenteou, eu convido vocês a entrarem em contato com ela. Por isso que eu pedi que ela deixasse os contatos para onde que a gente pode achar ela aí no mundo digital. Vamos lá. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigada mesmo, Ju, muito obrigada ao Programa Geek. Eu estou sempre disponível para responder outras perguntas que vocês tiverem, dá para a gente conversar pela minha página no Facebook, Paola Putti, ou Paola Melo Putti, meu perfil lá no Facebook também, o Instagram, Paola Putti. Dá para a gente tirar dúvidas, vocês que têm idosos em casa e queiram conversar, eu estou disponível. Muito obrigada pela atenção de todos, tchau, tchau. Gostaram? Eu adorei conhecer. Você gostou, Chus, saber tudo isso, aprender como é que tem que comer agora? Olha só, eu aprendi muita coisa que na verdade eu acho que eu já deveria ter lembrado da época da escola, né? Laringe, faringe, traqueia. Mas é uma… é um assunto que a gente percebe que está aí, né, muito presente, que acontece muito, mas que é no nosso dia a dia, né? E que a gente não dá muita atenção, inclusive, poxa, quando a gente engasga de vez em quando, pode ser uma coisinha, né, sussa, assim, que acontece de vez em quando ou pode ser uma coisa grave, né, nos idosos e tal. E se você… e uma coisa que eu achei super interessante foi parar pra ter essa visão, essa consciência fisiológica, né? Que realmente, né, no nosso pescoço tem dois tubinhos, um vai pra um lado, um vai pro estômago, o outro vai pro pulmão. O que acontece quando uma coisa, né, passa de um lado pro outro errado? Eu achei muito interessante, foi super divertido aprender e ela fala muito bem, né? Ela fala, é gostoso escutar ela falar. É, boa a voz dela, né? Trabalha com a voz, tem uma voz simpática. Bom, muito obrigada, Paola, por tudo isso, toda essa aula aí, toda essa explicação, por trazer essa medicina aí pro nosso programa do Entendendo Direito, afinal, as áreas não precisam ser tão, assim, distantes, né? Tudo acontece no nosso dia a dia, todos estamos interligados aí nessa grande sinergia. Bom, agora a gente vai pro intervalo musical, depois de muito aprendermos, pra gente dar aquela relaxada, descontraída, e eu voltar e te explicar o que o direito tem a ver com tudo isso. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem? Quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark? Isso mesmo! E dá pra assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil. Qual personagem geek você levaria pra pegar um cineminha e por quê? Responda essa pergunta, ó, pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11-97-313-6617. Qual personagem geek você levaria para pegar um cineminha? Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as duas frases mais criativas. Resultado sempre às sextas-feiras, quatro e meia da tarde, no programa Tarde Geek. Participe! É mais que cinema, é cinemagem. Os convites têm validade até dia 31 de dezembro de 2018. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Voltando. Bom, depois dessa pausa musical, a gente volta pra eu poder te explicar o que o direito tem a ver com a tal da disfagia que a gente conversou com o mundo da fono, etc. Bom, sabendo que esse sintoma, que não é necessariamente uma doença, como a Paula nos contou, sabendo que é um sintoma que gera, infelizmente, o maior número de mortes e idosos, é importante a gente olhar pra isso e por que é importante a gente olhar pra isso? Porque quando a gente fala de idoso aqui no Brasil, nós estamos falando daquela, aquele público que goza de um certo privilégio pela lei. Por que que a lei dá tantos privilégios, né, pra alguns que podem pensar que isso seria um privilégio ou, na verdade, que apenas um tratamento diferenciado? Por que que o idoso aí tem a vaga garantida lá no shopping ou tem um assento lá no banco? Por que que será que isso acontece? Bom, vamos pensar aqui. Se a vida pudesse ser comparada a uma corrida em que todos precisam largar e chegar ao ponto final, alguns estão, às vezes, sem perna, outros sem braço, outros estão numa cadeira de rodas, alguns não têm tanta essa agilidade. Então, pra que todos possam realmente sair de um ponto mais ou menos igual e aí caminharem, é preciso que haja, seria algum privilégio, né, você pode chamar de privilégio, ou então algum tratamento diferenciado aí pra que realmente haja essa igualdade. E quando a gente fala de idoso, aqui no Brasil, é isso que acontece. Eles gozam de alguns direitos que o adulto não tem, a princípio, por quê? Justamente pra compensar essa diferença, né, porque estamos falando de pessoas com uma certa debilidade ou com algumas características que, infelizmente, ou felizmente, dependendo da situação, vão exigir o quê? algum tratamento diferenciado pra que então eles possam gozar aí da liberdade que eles precisam ter e que de fato eles têm e de todos os outros direitos. Afinal, quando a gente fala, olha pro idoso, o idoso tem sim o direito de liberdade, tem sim todo o direito até mesmo de ser feliz, porque na lei nós temos o direito à felicidade, ainda que isso seja um pouco novo, mas não só o direito de ser feliz, o direito de se locomover, o direito de ter essa liberdade de poder escolher que tratamento que ele vai ter se ele ainda tem as faculdades mentais ainda em pleno funcionamento. Então é por isso que a lei realmente dá essa diferença e determina, olha, os idosos têm garantia absoluta na efetivação dos direitos deles. Então quando você falar de idoso, não é só pensar na vaga no estacionamento, e não é só pensar no assento privilegiado, é também entender que o tratamento dele tem sim que ser diferente e tem sim que ter uma prioridade em todo ano, tanto atendimento médico quanto atendimento domiciliar, enfim, onde é que ele seja. Por isso que quando a gente fala dessa principal causa de morte aí dos idosos, a gente está abrindo espaço para que os direitos dele realmente sejam efetivados. Esse é o importante papel da Fono, e esse é o importante papel dos médicos e papel de todo mundo aí. Então entre lá no SoundCloud, daqui uns dias depois que subir o nosso áudio do programa, compartilhe isso com os seus amigos, com aquele pai, com aquela mãe que está cuidando do idoso ou que às vezes já atingiu, né, os 60, os 70 anos, porque idoso no Brasil aqui é acima de 60. Tá bom? Apesar de estar todo mundo muito bem, às vezes com essa idade, eles já são idosos, então eles já têm algumas diferenças aí nesse atendimento e nesses direitos. Até mesmo, já que a gente está na época do imposto de renda, eles têm direito à restituição prioritária em relação aos demais adultos. Então vale a pena a gente olhar para isso, a gente entender como isso funciona para a gente poder conviver muito melhor. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você quiser fazer seu comentário, tirar sua dúvida, pode tirar com a Paola, como ela falou, ou pode mandar a pergunta aqui para o programa. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 973136617 ou pelo hashtag Geek Ao Vivo em qualquer uma das nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.